Olá pessoal, beleza? Começando mais um vídeo do canal, hoje eu vou estar aqui mostrando para vocês o aplicativo aqui do COD Mobile, beleza? A melhor registro aí para a COD Mobile aí, 100% anti-banho, você pode estar usando a conta principal aí, muito apelão. A gente tem a Padrão, né, que só vem as duas funções em cima, a Inlock e a Insiste, e a gente tem a Premium aí, que vem Full em FOB e Full em Bolt aí, trazendo total diferença no seu jogo, muito top. A Padrão traz uma boa diferença, ela é uma boa registro também, mas a Premium é melhor ainda, né, a função exclusiva é melhor ainda. Muita gente compra a Padrão, né, e tem bastante gente também que compra a Premium, beleza? Então é isso aí pessoal, para instalar dentro do jogo é muito simples, é só ativar as funções, você ativando as funções é só dar um Start aqui. Aí pronto, é só abrir o jogo aí, não tem segredo nenhum, e é só jogar aí, beleza? Beleza? A validade pessoal é 30 dias, beleza? A validade aí da registro é 30 dias, ou seja, após adquirir você tem 30 dias para usar, ok? E depois disso a registra inspira, beleza pessoal? Então é isso, quem quiser saber o preço, mais informações, entre em contato conosco no link do WhatsApp, né, ou do Telegram. Para mais informações também, qualquer dúvida, pode chamar lá. Então é isso, até o próximo vídeo aí, fui!